Agora eu vou falar a razão pela qual eu saí do Ministério Público. Eu saí porque, no começo de outubro, o senador Álvaro Dias me negou e disse Deltan, o senador, hoje o senador Sérgio Moro, está voltando para o Brasil e vai lançar uma campanha presidencial, a gente vai lutar por um projeto de transformação e eu quero te convidar para fazer parte desse projeto, para lutar conosco e para ser candidato a deputado federal. E eu passei a refletir, orar, passei a fazer uma reflexão, a reflexão foi o sistema nos amarrou, acabou com a lei de improbidade administrativa, foi derrubada no Congresso, mudou a justiça que julga corrupção política para a justiça eleitoral, não vai mais funcionar, acabou com a prisão em segunda instância, acabou com as colaborações premiadas, eu estou amarrado e na última semana eu estava trabalhando, passei o dia tarde trabalhando e a minha esposa falou o que você está fazendo aí, meu amor? eu falei, estou trabalhando em um caso de corrupção, mas o que você está fazendo? eu falei, estou processando, passei o dia tarde em audiências de um carteiro que roubou 21 cartas. É isso que a gente tem que fazer quando tem bilhões sendo desviados? É o que o sistema está nos empurrando para fazer. Esse tipo de caso a gente consegue a punição, os corruptos que desviaram bilhões, não. Eu dei uma entrevista naquela mesma semana, olhei para o lado e a minha esposa estava branca e ela falou, o que você fez? Eu falei, eu dei uma entrevista, mas o que você falou? Eu falei, eu falei, o que tinha que ser falado, é verdade. Ela falou, você vai ser punido, porque hoje tem um ambiente que o promotor de justiça coloca a cabeça para fora e vem um porrete na cabeça dele. Fui conversar, me aconselhar com o meu pai e o meu pai me disse, meu filho, eu vejo hoje você sem espaço para desembanhar a espada. E eu respondi, pai, eu estou sem espaço para usar escudo aqui. E ele disse, se tudo o que você fez é coerente com a tua vida, você sair e lutar, você não desistir do nosso país. E eu fiz uma reflexão com a minha esposa, o que mais tocou o nosso coração foi a parábola dos talentos, que passa duas mensagens. Essa parábola, muito brevemente, que Jesus conta, ele diz que um senhor saiu viajar, deixou com os seus servos uma quantidade de talentos, que era uma quantidade de metal precioso. Um, dois e cinco talentos, cada quantidade com três servos. E voltou e perguntou, o que vocês fizeram com esses talentos? O primeiro disse, eu multipliquei, tinha cinco, tá aqui mais cinco. Ele disse, servo bom e fiel, foi fiel sobre o pouco, seja colocado sobre o muito. Falou a mesma coisa para o que tinha dois e multiplicou para quatro. O que tinha um talento, enterrou o talento. E quando o senhor voltou, devolveu o talento e disse, eu sei que o senhor é o senhor severo. O senhor colhe onde não plantou, junta onde não semeou. E eu tinha medo e eu estou te entregando aqui de volta. Ele disse, servo mal, servo negligente, seja jogado onde há choro e ranger de dentes. E essa parábola passa duas mensagens. A primeira é de que nós somos responsáveis pelo modo como nós usamos os talentos que a vida colocou nas nossas mãos, os talentos que Deus nos deu. Seja os nossos potenciais, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas circunstâncias, as nossas paixões. E a segunda mensagem é, nós devemos estar dispostos a dar passos de risco, a dar passos de fé para a gente fazer o melhor com o que a vida nos deu. E eu e minha esposa nos reunimos, oramos, refletimos, o que tornou mais difícil essa decisão, é que eu estava abandonando segurança familiar, aposentadoria, e a minha terceira filha ter um problema de desenvolvimento, e se acontecesse qualquer coisa comigo ao longo da vida, ainda que no final da vida eu morresse, ela ia estar protegida pelo nosso sistema, pelo sistema de aposentadoria dos membros do Ministério Público. Mas eu tomei essa decisão de sair, junto com a minha esposa, ela disse, meu amor, a gente pode ter que vender o nosso apartamento, a gente pode ter que mudar o padrão de vida, mas vamos viver por aquilo que a gente acredita que é o propósito da nossa existência na Terra, que é amar a Deus, amar as pessoas, servir a Deus e servir as pessoas. Essa foi a razão pela qual eu saí. Eu não saí por medo de um sistema, eu saí para lutar pela mudança do sistema. No primeiro dia que eu estava na Câmara dos Deputados, eu cheguei, era para ser um dia de alegria, e eu vi lá dentro Beto Richa, alguém acusado na Lava Jato, eu vi Aécio Neves, eu vi Eduardo Cunha, que entrou no elevador com um colega e disse, nós vamos caçar o Deltan, que é o que aconteceu agora. E eu vi um sistema fisiológico funcionar já no primeiro dia, na eleição do presidente do Senado, na eleição do presidente da Câmara. Eu vi tudo aquilo com os meus olhos, e eu já esperava aquilo, porque a minha expectativa já era baixa, mas eu sofria a ponto de sair da Câmara com vontade de chorar e procurar um lugar para chorar, e só não chorei porque eu não encontrei. E eu fiquei me perguntando por que eu me impactei tanto ao longo de dias, e eu entendi, porque uma coisa é eu te dizer que tem crianças famintas na África, outra coisa é você ir lá e ver aquelas crianças famintas. Eu vi o sistema corrupto em funcionamento, eu vi o sistema, a velha política em funcionamento. E aquilo fez o meu coração apertar, e eu cheguei no apartamento em que estava minha mãe e minha esposa esperando para uma festa, e elas me viram triste e não teve festa aquele dia. E eu falei para minha esposa o que tinha acontecido, ela olhou para mim e disse, meu amor, não perca a sua capacidade de se sentir triste e ficar indignado, porque é isso que sentem as pessoas que votaram em você para você estar aqui. Seja a voz indignação dessas pessoas. Você não veio aqui por um cargo, você veio aqui por uma transformação, você não veio aqui para ser moldado pelo sistema, você veio aqui para moldar o sistema. Você veio aqui para lutar por essa transformação. E eles podem tirar de mim o mandato, eles podem tirar o cargo, eles podem tirar de mim a voz, mas eles não podem tirar de mim a determinação de seguir lutando com os milhões de brasileiros que acreditam em verdade, em justiça, em democracia, seguir lutando pelo nosso país. Várias pessoas vão dizer, não vale a pena, é difícil, é impossível. Mas nós jamais desistiríamos de lutar pelas pessoas que a gente acredita. Eu nunca vou deixar de lutar pelos meus filhos. Lutar pelo nosso país é lutar pelos nossos filhos. É lutar por quem a gente mais ama na face da Terra e nós jamais desistiríamos deles.